Outro aspecto importante da reforma diz respeito à aposentadoria por invalidez. Nós sabemos hoje que no regime geral, a aposentadoria por invalidez é sempre a integralidade da média, independente da causa básica e tenha cumprido a carência mínima. No caso de uma doença comum, 12 contribuições declaradas na aptidão definitiva para o trabalhador, ele se aposenta e é a integralidade da média. No caso dos servidores públicos, a aposentadoria por invalidez pode ser integral ou proporcional. Ela é integral em casos de acidente de trabalho, doenças graves e incuráveis e é proporcional ao tempo de contribuição nos demais casos. Ocorre que na proposta de reforma, só continuará tendo direito, seja no regime geral, seja nos regimes próprios, direito à aposentadoria por invalidez integral somente em casos de acidente de trabalho. Todos os outros casos deixará desistir a aposentadoria integral, a aposentadoria por invalidez.